Música Salve, salve galera, e aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games do Brasil Tô trazendo novamente o modo história de God of War God of War 1 pra vocês galera, só lembra daquele Ultra Mega Power Brass É super guerreiro espartano, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se é inscrito, compartilha Clica no sininho, bastante like, bastante comentário pra ajudar E vamos continuar aqui a nossa modo história que tá muito bom, velho, muito bom, velho Vamos lá, vamos lá Eita gota E agora, o que a gente tem que fazer aqui, eu não sei, velho Caí? Opa, tem um bagulho aqui, ó Vai, 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 só falta vir inimigos, velho Baú Ai, que susto, velho Vem aqui Ai Mano, tô na defesa, velho Esses caras são muito chatos, mano Peguei Tem mais um, ó Cadê você? Tá, vamos lá Eu acho que eu tenho que pegar essa bagaça aqui, ó Será que eu tenho que deixar aí? Vamos ver primeiro o que tem pra cá, velho Ah, eu tenho que mandar é pra lá Ai, ela tá indo embora Volta Não Você é louco, mano Tô fazendo cagada Nossa, mano, é muita coisa Ah Ah, morre seu verme. Ai. Vai, 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 vai. Ai. Nem que seja um pouquinho. Vai um pouquinho de cada vez. Vai um pouquinho de cada vez. Vai, vai. Vai, 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 vai. O louco, seus vermes. Caramba, mano. Cadê a caixa? Mano, aqui é muito chato, velho. Ah, não. Vocês pediram, velho. Tomara que só... Ih, vai dar ruim. Sai daí. Mano, vocês são chatos demais, velho. Vai destruir minha caixa, já era. Já era, mano. Destruiu a caixa e agora. O que eu faço? Ainda bem que tem outra. Aparece outra, boa. Caramba, que esse cara é chato, velho. Vou deixar ela aqui, ó. Vamos pegar o azul. Vamos pegar o azul. Vamos pegar o azul. Pera, se vir mais desses caras, eu vou ficar muito bravo, velho. Na boa, mano. Pera, não é que veio, mano. Sai de perto, seus vermes. Mano, na boa, velho. Tá me tirando, né, mano? Hc, Kratos. Boa, consegui. Ufa, finalmente. Você é louco, mano. Que treta, velho. Vamos lá. Boa. Caramba, que treta, mano. Opa. A trombeta lá, ó. Do bagulho. Ah, tá contando um pouco aí, ó. Ele tá nas costas. O templo tá nas costas dele lá, ó. Foi os deuses que aprisionaram e tal. Vamos lá. Vamos soprar pra poder abrir o deserto. O deserto vai abrir e o titan que tá com o templo de Pandora nas costas vai vir. Abriu o caminho, né, velho? A gente conseguiu abrir o caminho. A gente abriu o mar. E abre-se o mar. A gente abriu o deserto. Caramba, mano. Vamos deixar a nossa espada aqui no máximo, velho. Isso não vai dar, não. Ainda vai faltar. É muita coisa. Mas faltou bem pouco, hein, velho. Opa. Isso é ótimo. Preciso de todos. Vamos pegar um verde e um azul aqui, ó. Boa. Vamos dar uma olhadinha aqui em volta. Isso sim é a trombeta pra gente chamar ele, né? Olha ele ali, ó. É o Cronos. Acho que é Cronos, ele. A gente vai chamar ele porque o templo de Pandora tá nas costas dele, velho. A gente precisa acessar o templo de Pandora. E sumiu? O que aconteceu? Quem levou? Ih, velho. Lavei o chefe. Nossa, essas minas, mano. As bruxas, velho. A gente só vai conseguir pegar se a gente ganhar delas. Só vamos. Já peguei um. Ai, não. Peguei nenhuma. Peguei. Uma já foi. Uma já... Foi. Ô, louco, ô, louco. Tá me assoprando. Ah, não ia usar isso, não. Não queria usar, não. Dessa vez, não. Usei sem querer. Ô, louco. Boa. Cara, que bicha chata, mano. Mano, tô na defesa, suas vermas. Peguei, mano. Peguei, não, peguei. Ah, é pra cá, velho. Você é cego, Kratos. Nossa, tão sugando demais de mim, velho. Mano, pega mais uma. Pega, você me dá sangue, mano. Tô quase perdendo. É aqui, velho. Aí, você pediram, velho. Modo fúria, mano. Modo fúria do dragão, velho. Come é fúria do dragão, velho. Modo fúria, mano. Sem boi, mano. Pra esses caras. Vamos aqui, velho. Senão, eu vou acabar morrendo ali. Tô quase morrendo, mano. Aê. Ufa, velho. Tive que usar o modo fúria dele, mano. Senão, ia dar ruim pra mim. Boa. E apareceu aqui o trompete. Vamos lá, vamos lá. Ô, ele lá, ó. Vamos chamar ele. O Kronos aqui, ó. Vem aqui com o tempo de Pandora, velho. Tá calinho ou tira pena? Do peixe, eu tira a escama. Quando eu vejo uma moça bonita, aí eu chamo ela pra cama. Vocês gostaram, né, velho? Olha só. Ai, que brisa, velho. Deixa nos comentários. Hashtag cobra louco, velho. Pode deixar aí, mano. Pode deixar nos comentários aí. Hashtag cobra louco, cobra doido. E lá vem ele, com o templo de Pandora. Ai, 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 rapaziada. Vou falar pra vocês, viu? Rapaziada, aqui tá um calor da bexiga, velho. Que calor que tá hoje aqui, velho. Que calor. Olha ele aí, ó. Olha o tamanho do bichão. Um dente dele é maior que nós. Boa. E a gente adentramos. Estamos tentando adentrar ao templo de Pandora. Onde poucos ou quase nenhum conseguiu essa façanha. Só quem jogou os God of War 1 até agora. Desde quando lançou. Aí conseguiu. Quem não jogou, não conseguiu. Fique bem claro isso. Ó, o templo tá lá no fundo, ó. Temos um urubu corvo. Corvo urubu, curvo corvo. Eita. Pegou o zói, hein. Chegamos. Cheguimos. E cheguemos. Boa, Kratos. Chegamos finalmente ao tão destemido, faminto templo de Pandora. Ok. Vamos salvar o jogo aqui, né? Vamos salvar o jogo aqui, né? Beleza. Dá pra destruir aqui? Dá pra destruir esse corvo, não? Ah, deu! Fodou, parceiro. Urubu, foi urubu. Não era um corvo, não. Era urubu. Mano, eu tô pressentindo que essa ponte aqui vai dar merda, velho. Se esses urubu me atacarem, eles tão na roça, velho, que eu já matei um deles. Pra mim matar o outro, filho, é 2P. Tem um cara que tomou uma flechada aqui, ó. E aí, parceiro? Será se doeu? Você quer um Band-Aid, um Meteor Light? Tem um cara ali, ó. Eita! Ok. Primeiro eu vou pegar aquela caixinha ali, velho. Porque aquela caixinha ali vai me ajudar bastante, né? Se eu tô necessitado. Boa. Vamos dar mais uma explorada nesse templo por aqui agora. Ali tem outra caixinha. E aqui tem o quê? Nada. Dá pra descer, dá pra subir. Aqui tem uns bichos mortos. Por enquanto eu vou deixar aquela caixa ali, eu vou descer. Não dá. Tem que descer pelo caminho certo, animal. Mano, isso aqui vai dar ruim, velho. Tô pressentindo o perigo e o caos e ninguém agora vai me abandonar. Com a minha mente, voar mil lugares e imaginação me dá força pra lutar. Quem conhece essa aí, completa aí o resto da música aí nos comentários, galera. Ah, a gente tem que puxar? Rapaz, gente, é forte, hein, mano. Olha só. A gente é o bichão mesmo, hein, mano. Ah, é rápido, rápido, verme. Vai, 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 vai. Aí, conseguimos. Ufa. Esse aí foi um dos primeiros guerreiros a chegar aí no templo de Pandora. E por ele ter sido um dos primeiros, ele foi amaldiçoado pelos deuses a queimar todos os guerreiros que tentam entrar no templo de Pandora e morrem. Então, todos os guerreiros que tentam entrar, como ele foi o primeiro e sem sucesso, os deuses amaldiçoaram ele a... Ele vive eternamente aí, matando, queimando todos os guerreiros que tentam entrar no templo de Pandora. Porque, na verdade, ninguém consegue. Ó, todos esses aí tentaram, mas nenhum conseguiram. Nem ele. Mano, a gente vai encarar esses bichos. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, tô sentindo. Ali é o portão. Abrir o portão, aí sim, hein. Valeu. Valeu, mano. Mas primeiro, vamos ver o que tem aqui. Dá pra matar ele? Dá nada. Ok. Vamos ver o que tem pra... Esse lado de cá. Nada. Nada. Opa. Vamos pegar o azulzinho. Jerônimo! Descemos. Ah, eu sabia que ia dar mais... Oh, look. Esse é mais poderoso. Sabia que ia dar ruim, velho. Sabia. Aí, ainda fechou. Receba o meu poder, seu verme inútil. Ah, deu ruim. Ai. Nossa, vocês são rápidos, hein, bichão. Ai, sai daí, sai daí. Ai, eles são rápidos. Eles são rápidos. Já entendi, já entendi. Sai daí. Sai daí. Ai, deu. Me pegou no finalzinho, velho. Rápido, azul. E, toma! Mano, sou resistente, hein, velho. Pega mais um raio. Aí. Um já foi. Ah, velho. Tá de brincadeira, né, mano? Peguei. Boa. 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 Ah, não. Boa nada. Foi não, foi não. Bicho mal. Peguei. Bolinha. Bolinha. X. Ah, eu apertei, velho. Você tá de brincadeira, mano. Bolinha. Quadrado. X. Eu tô apertando, velho. Ah, velho. Sai de brincadeira, mano. Eu tô apertando. Quadrado. Quadrado. E quadrado. Olha lá. No último, ele... Ah, ele não tá deixando? Então você vai morrer, seu verme. Mano, eu tô bravo. Aí, velho. Eu tô apertando. Ele não quer deixar eu matar ele. Não sei por que ele não quer deixar, velho. Morreu. Pronto. Ninguém bate em mim e fica vivo pra contar a história. Só vocês aí, se você quiser, né? Dê bem. Ah. Ia. 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 Caramba, verme. Sai daí, Crank. Boa. Mais ou menos, né? A gente já tomou aqui uns golpes dele. Errei. Agora eu errei de verdade. Agora sim eu posso falar. Errei, velho. Mano, porque a gente não tá conseguindo matar ele, velho. Aí, ó. Ele não tá deixando mesmo. Na verdade, aqui não dá mesmo, rapaziada. Boa, derrotamos. Ufa, velho. Que tenso, mano. Vamos ter que chegar até mais na frente ali, mais um pouquinho, mano. Tá difícil aqui a bagaça, velho. Mano, tá parecendo aquela escadaria do filme do Rock Balboa, mano. Nunca acaba. Opa, vamos recuperar aqui, ó. Eu preciso mais do azul, velho. Vou pegar azul. Achamos um baunzinto. Boa. Antes de tudo, vamos ver o que tem pra cá. Mais um baú. Boa. Boa. Tão bem, tão bem. E agora vamos abrir essa bagaça. Vamos lá. Isso aqui vai dar muito ruim, velho. Isso vai dar muito... Sabia? Sabia? Eu tenho medo quando isso acontece. Ai, deu ruim. Vai, pega, pega, pega. Esses bichis são capeta, velho. Vai. Defendi. Mano, tô na defesa, os vermes. Vocês tão me tirando, por acaso? Tá me tirando? Mano, são muitos caras, velho. Isso é louco, bichão. E ainda tem uns carinha ali metendo flechado na minha bunda, mano. Isso é louco. E eles são mais resistentes, esses da flecha aqui. Ah, esparta! Boa. Tão me indo bem, tão me indo bem. Quem falou que é fácil de chegar no Templo de Pandora, né, velho? Se fosse fácil, conseguimos. Ufa. Se a parada fosse fácil, não tinha graça, né, velho? Tem nada... O G consegue destruir isso aqui, não? Vamos ver se tem nada secreto aqui, né, velho? Preciso de recuperar. Não, mas recuperei. Vamos lá. Vamos no livro. Vamos lá. Muito da hora, né, velho? Isso é louco. Eita, temos que achar um ponto de save game aqui, velho. Ai, isso aqui vai dar ruim demais, velho. Se é que, se não me engano, vem uma pedra, mano, correndo aqui. Ó, pra pegar a gente, velho. Eu não gostei dessa parada, não. Eu vou correr. Eu vou... Opa, o que é isso? Que é pra gente colocar alguma coisa aqui, ó. Opa, tem um bagulho aqui. Eita, susto! Eu vou arriscar, velho. Eu sou meio doido, eu sou meio doido. Eu sei que se pegar na gente, a gente morre. E agora? Opa, já achei um bagulho de save. Então, rapaziada, vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje. Antes que a gente morra aqui, no próximo vídeo, a gente continua essa bagaça aqui que tá treta, velho. A gente chegou no tempo de Pandora que é cheio de armadilhas, velho. Então, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue encher antes de encerrar aqui, ó. A nossa espada. Boa, level máximo. Agora sim, level máximo. Não, level máximo não. Level 4 ainda. Rapaz. Rapaz. Então, eu vou me encerrando por aqui. Muito obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis. Fui. Eu vou me encerrando por aqui.